Tô aqui, irmão, que minha mãe e meu irmão foram pra igreja, como sempre, eu sempre digo quem fui e não fui pra igreja, porque eu sempre gosto de falar, eu gosto de falar da minha vida. Mas hoje eu tô muito, muito, muito ansioso, eu tô cansado demais, eu tô muito ansioso, porque eu tô ansioso, também assim, não é que eu tô ansioso, porque eu tô alegre, eu tô muito, então, é, eu, como eu tô muito alegre, eu pensei em fazer esse vídeo, só como eu tô pra vocês, entendeu? Então, gente, já vai deixando o like, se inscreve, hein? O botão se inscrever é assim, e o botão se inscreve. É assim, você aperta, fica lá azulzinho, fica muito bonito, assim, quando você não deixa o like, assim, quando você deixa o like, fica muito mais bonito, tá vendo? Assim fica feio, assim fica mais bonito. Deixa o like, deixa o like, porque se vocês deixar o like vai ficar mais bonito. Deixa o like, aí, e... Deixa eu ver, o negócio. Meu Deus! Então, gente... Quem que eu não escutava pausada aí? Quem que eu não escutava? Deixa o like. Então, minha mãe foi pra igreja, minha mãe foi pra campanha, minha mãe já dizendo... Porque pra quem não sabe, tem o que dizer aqui, hoje tem muito campanha, e tem igreja. Porque na minha igreja, na minha igreja tem, não sei, não sei, nas outras, e amanhã eu também não sei. Amanhã eu acho que tem. Por quê? Por quê? Também não sei, eu só sei que amanhã eu tenho. Me pergunte por quê, mas eu acho que amanhã eu acho que amanhã eu acho que amanhã eu tenho. Então, gente, como eu tô muito alerta, vai pra vocês. Só trouxe esse vídeo só pra mostrar a minha alegria, e a minha alegria de coração pra vocês também, que estão me assistindo aí. Então, eu vou acabar com o vídeo aqui, só foi pra trazer minhas corações, mas não foi pra vocês, pra vocês. Então, deixa eu ver aqui, se inscreve no canal. Já foi os 500 mil vídeos. E fui! Tchau, tchau, tchau.